Família, seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo aqui é diferente, hein? Em um formato diferente, faz tempo que eu fiz um vlogzinho aqui pra vocês. Então eu já trouxe até a minha postila aqui, meu parceiro, porque hoje eu acho que vou demorar um pouquinho nesse vídeo aqui, viu? Mas pra quem gosta, pra quem me acompanha aqui já das antigas, tá vendo aí a nossa caminhada aqui no YouTube, mano? Que já estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos, tá faltando aí nada, nada, 20 mil pessoas pra gente bater os nossos 100 mil. Mano, eu tava no meio dos matos ali, fazendo um vídeo aqui pro Instagram, e aí eu tava fazendo um vídeo da nossa rifinha, mano. Pra quem não sabe, aí tá rolando uma edição, a nossa quinta edição, a nossa quinta premiação aí. E dessa vez a premiação é de 10 mil reais, tá? A premiação é 10 mil, e é dois centavinhos pra poder participar. Então eu vou deixar o link aparecendo aí, certo? Tá na descrição do vídeo, tá nos comentários fixados também. Pra quem querer participar já sabe, né? É só meter marcha, pega seus bilhetes, não fica de fora. Pra quem pegar mais números, vai levar pra casa milzão. Beleza, família? Então é o seguinte, hoje eu vim comunicar pra vocês aqui, colocar uma ideia, de que já estamos próximos aos nossos primeiros 100 mil inscritos, mano. E quanto tempo que eu sonhei com isso, né? Fiz vários vídeos sobre vários assuntos diferentes, pegadinha, vlog, mano. Foi muita coisa que eu fui fazendo. E aí eu adoei aqui no canal, em um estilo de gravação diferente, né? Onde eu não edito mais os meus vídeos. Então eu simplesmente gravo, e aí fica, do jeito que fica bom, eu pego e posso, né? Então eu não tô mais editando os vídeos do canal, até porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que alimentar o Instagram, eu preciso alimentar o canal no YouTube, eu preciso alimentar aqui o referente ao conteúdo de motos que eu sempre faço. Mas pra quem já me conhece, sabe que esse não é o foco principal, fazer os conteúdos só sobre consórcio, essas coisas, né? Eu venho do motovlog, mano. É tanto que minha câmera de motovlog tá lá parada. Fiz uns vídeos aí, mas vai muito do apoio da galera que tá acompanhando, né? Hoje é mais um bate-papo aqui com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que me empenhou e me impulsionou a tá chegando até aqui. Pra quem tenta abrir um canal no YouTube e fala que não consegue, que é difícil, mano. Eu sou a comprovação de que sim, você consegue. Eu iniciei o canal no YouTube gravando com o celular, no capacete. Aí depois eu consegui uma Action Cam. Depois da Action Cam eu fui pra GoPro Hero 4 Silver Black, que era sem display. E hoje eu tenho a Hero 4 Silver, eu preciso evoluir porque essa já tá atrasada, né? O ideal é a Hero 7 pra motovlog. Hero 8, Hero 10, a galera já tá nesse nível aí. Mas hoje o bate-papo, mano, com vocês é de gratidão, né? Na verdade, porque já estamos próximos aos nossos 100 mil inscritos. Esse canal aqui tem 4 anos de atividade. E nesses 4 anos eu aprendi tudo, mano. Sobre desenvoltura, sobre como gravar vídeos, sobre como monetizar um canal. Recentemente um colega meu, que eu orientei ele todo o caminho, desde o zero até abrir um canal no YouTube, até monetizar. Inclusive ele já monetizou o canal dele também. Irian, parabéns meu parceiro. Você é um cara excepcional e você vai muito longe também, continuando esse foco e nessa persistência. Ele trabalha comigo diariamente. E recente ele recebeu o primeiro pagamento dele do YouTube. E a gente comemorou junto, né? Podemos comemorar junto essa conquista aí. Então, mano, sempre foi o meu foco aqui, através do canal no YouTube, conseguir mudar a vida de muitas pessoas. E eu venho mudando através dos vídeos motivacionais que eu faço lá no Instagram. Através dessas premiações aí também. Então, eu digo pra vocês que de 4 anos pra cá, não mudou nada, né? Acho que evoluiu, na verdade. E algumas coisas foram acontecendo que ajudou e impulsionou em chegar até aqui. Então, eu quero agradecer primeiramente também a Honda, né? Que se não fosse a concessionária Motoconquista, que é onde eu trabalho, talvez eu não teria atingido o nível que eu ia atingir. Agradecer também a minha esposa que tá junto comigo, não é de hoje. Desde antes de ter canal no YouTube, ela tá junto comigo. Me aconselhando, me orientando, me impulsionando a chegar onde eu cheguei. Esse amorzinho... Desculpa. Que me fez, né? Todas as situações e principalmente a Deus que me fez chegar onde eu cheguei. Eu quero registrar esse momento porque nesse lugar aqui, ó, eu passei algumas etapas da minha vida. Aqui eu passei momentos bons, momentos ruins, momentos de conquista. E essa também é um dos momentos de conquistas, né? Quando eu descobri esse lugar aqui, mano, era tipo assim, eu saía de moto pra dar um rolê, fazer meus vídeos. E sempre parava por aqui, assim, ó. Aí eu ficava naquelas pedras lá no fundo, lá. Sonhando e falando, ô Deus, será se um dia eu vou chegar e me atingir uma meta? Será se um dia eu vou ter um celular bom? Será se um dia eu vou conseguir trocar de moto? E ficava nessa pegada. Até que, né? Eu vim trabalhando, 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 trabalhando. Minha moto, uma Fã 160 branca que eu tinha, começou a apresentar algumas coisas que não estavam mais me agradando. Inclusive, eu enjoei de ver a moto branca ali pilotando, que era quase 5 anos com essa moto. Aí, em bom senso, com a minha esposa, a gente conversando, decimos vender ela. E foi tudo rápido, mano. Vendi ela, papum. Quando pensar que não, Deus abençoou. E aí, eu conquistei minha segunda moto, que é a Twister 250 2022. Que já vai fazer 8 meses. Já tem 8 meses, 9 meses que eu tô com ela. Vai fazer um ano ainda. E já tô correndo atrás de quitar essa moto pra poder passar pra frente. Porque a nossa vida tem que ser assim, mano. E depois que eu aprendi a desapegar, hoje eu não tenho apego mais com moto, com celular, com nada. Se chegou o momento de passar pra frente e é pra evoluir, tamo metendo marcha. Então, fica o meu conselho pra todo mundo aí que é do YouTube, que tem um sonho, que quer crescer. Mano, não desista, persista, continue fazendo. Às vezes, você vai ter que se afastar de várias pessoas e contar com as essenciais pra impulsionar você. E se você ver que essas pessoas não estão agregando no seu plano, no seu objetivo, no seu sonho, você vai ter que se afastar, mano, por hora, sabe? E isso não é ruim, porque no final das contas, se você passar por uma dificuldade financeira, se você passar por uma dificuldade de saúde, quem vai estar junto com você de verdade é a sua família e pouquíssimas pessoas. Então, não vai nessa de se apegar muito a todo mundo, que ele colocar todo mundo na sua vida, porque no final das contas, não vai funcionar dessa forma. Vai funcionar você mesmo com Deus. Então, eu acho que a gente tem que ter esse apego sim com Deus, porque é Ele que provei todas as coisas. E hoje é um dia feliz. Hoje é um dia que estamos aí na marca dos 79 mil inscritos. É provável que já chegou até os 80 mil, mas eu já tô adiantando esse vídeo, né? 80, 90, 100. Falta 20 mil inscritos pra gente bater os nossos 100 mil inscritos. E acho que quando a gente bater 100 mil inscritos, mano, eu quero focar muito mais aqui no canal do YouTube. Eu quero voltar a fazer motovlog, eu quero voltar a fazer vlog, que são esses vídeos assim, né? Conversando com vocês e a gente trocando ideia pra vocês conhecerem um pouquinho mais de quem tá por trás da câmera. Então, desde que eu parei de editar meus vídeos, hoje eu não edito mais. Eu não fico botando música, eu não fico botando efeito, emoji. Precisa? Talvez, mas não é uma regra. Tem muito canal no YouTube aí que é estourado e não faz isso. Vou dar um exemplo pra vocês. É o canal Super Comédia. Ele só simplesmente, simplesmente, eles gravam a vida natural deles. E é o canal bem engajado. Tiringa, é um canal super engajado também, não tem edição. Toguro, super engajado também, não tem edição. Entre vários outros tipos de canais aí, né? Então, eu quero manter assim, o conteúdo de vlog com vocês, sem precisar editar, certo? Porque eu acho que assim a gente transparece mais. Mas fica mais propício ali a apresentar erros durante o momento que eu estiver gravando. E é um diálogo, é uma conversa. Eu quero que vocês conheçam mais um pouquinho de mim. E acompanha o meu trajeto durante essa caminhada aqui no YouTube, mano. E um dia ainda eu profetizei isso em um lugar. E eu vou profetizar aqui também. Não foi necessariamente isso, foi o meu trabalho lá no Instagram. Mas eu vou profetizar nesse lugar também. Um dia eu vou gravar um vídeo aqui, ó, com a moto que eu sonhei no fundo. Sabe, vocês já sabem o que moto é, né? Mas já tá a moto de fundo assim, ó, de cenário, eu gravando com vocês. Anota esse vídeo, a data tá aí aparecendo. Talvez, né, se eu editar. Hoje é quanto? Então, vamos ver que data é hoje agora, né? Dia 1º de maio, 3 horas da tarde. Olha só, dia 1º de maio, 3 horas da tarde. Certo? É a data de 2024. E um dia eu vou estar gravando aqui, ó. Vou vir nesse mesmo lugar. Não sei se vai poder botar a moto aqui. Mas eu vou fazer questão de tentar botar a moto aqui. E apresentar pra vocês falando que não é só de boca, mano. Se você quer, você pode. E você conquista, tá? Então, eu tô muito feliz com isso, com tudo que vem acontecendo. Mais feliz ainda por estar chegando perto dos 100 mil inscritos. Que era uma coisa que eu imaginei há 4 anos atrás. Esse canal no YouTube já vai fazer 4 anos. Vai fazer 5 anos, na verdade. E não é de hoje, né? Mas tudo tem um começo. Tudo tem um propósito. E a meta desse canal principal sempre foi falar de Deus. Falar de motivação. Falar sobre fé, que é tudo aquilo que eu vivo. Beleza, né, família? Tamo junto, mano. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Comenta aí, ó. Tudo que vocês quererem que eu vou responder todos os comentários de vocês. Quem tá junto comigo, deixa aí qual foi o ano que você acompanhou aqui o canal no YouTube, né? Qual foi a época que eu vou estar respondendo os comentários de vocês, tá? Pessoal, me segue lá no Instagram. E não deixe de participar também da premiação que tá rolando. Vou até pegar aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha só. Tá rolando, mano. A nossa quinta edição. Se não falar, ah, DPN não tá fazendo premiação nenhuma, não sei o que. Aqui, mano. A premiação é 10 mil reais, tá? Que você vai levar. 10 mil reais na sua conta por apenas 2 centavinhos. O link eu vou deixar fixado aí nos comentários. E eu sempre falo pra vocês, né? Só ganha quem participa. Mexe macho, não fique de fora. Se inscreva se você não é inscrito e acompanha essa trajetória. Porque vocês vão ver DPN fazendo história em Vitória da Conquista. Se Deus quiser. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou, valeu e fui.